O ensaio ocorreu no meio de uma rua no bairro Volta Redonda. E há 12 anos é assim. A quadrilha Saca Tampa se prepara para mais um grande arraial. Desta vez, virtual. O São João que a gente quer em casa. Sonho de amor, sonho de amor, sonho de amor. O coreógrafo afirma que a energia imprimida também vem acompanhada de novos passos. E a gente quer mostrar o melhor para o público. Estamos criando os passos, coreografia, música nova para o público. Eu, mais o Chico Forrozeiro, sou presidente e ela é o dono. Ele me chamou o ano passado e esse ano como coreógrafo. Todo ano eu venho com o passo novo, coreografia, para dar o melhor para a quadrilha. Para que em 2022, nossa quadrilha esteja maior, um passo novo e falado. Nós queremos que ela fique falada em Caxias e em regiões. Chico Forrozeiro destaca que a quadrilha Caipira Saca Tampa busca com a dança e a brincadeira interferir na realidade social dos participantes, que geralmente são de áreas vulneráveis da cidade. Sempre eu tenho isso comigo de resgatar o jovem, né? O jovem das drogas, resgatar para nós. Ter amor à cultura, sair de casa do dia a dia rotineiro, né? E vir se divertir. Todo mundo empolgado, o jovem empolgado, com amor, com vontade de dançar, de se divertir. Esquecer um pouco a pandemia. A apresentação no São João que a gente quer em casa será no último dia das lives, 30 de junho. O meu dilema é esse. É paz, amor, cultura e principalmente respeito.